Se pelo menos fosse amarela... Vamos lá então. A CIDADE NO BRASIL Me disse, vá embora, eu não fui Você não dá valor ao que possui Enquanto sofre o coração entoi Que ao mesmo tempo que magoa o tempo O tempo flui, assim o sangue corre em cada veia O vento brinca com os grãos de areia Poetas cortejando a branca luz E ao mesmo tempo que machuca o tempo Me passeia Quem sabe o que se dá em mim Quem sabe o que será de nós O tempo que antecipa o fim Também desata os nós Quem sabe soletrar a Deus Sem lágrimas nenhuma dor Os pássaros atrás do sol As dunas de poeira O céu de anil do polo sul A dinamite no paiol Não há limite no anormal É que nem sempre o amor É tão azul A música preenche sua falta Motivo dessa solidão sem fim Se alinham pontos negros de nós dois E arrisca uma fuga contra o tempo O tempo salta Quem sabe o que se dá em mim Quem sabe o que será de nós O tempo que antecipa o fim Também desata os nós Quem sabe soletrar a Deus Sem lágrimas nenhuma dor Os pássaros atrás do sol As dunas de poeira O céu de anil do polo sul A dinamite no paiol Não há limite no anormal É que nem sempre o amor É tão azul A música preenche sua falta Motivo dessa solidão sem fim Se alinham pontos negros de nós dois E arrisca uma fuga contra o tempo O tempo salta O tempo salta Não há fuga contra o tempo